Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Red X O dedo pro alto Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Caralho, que a da pitada Cupertão de Robocop Caralho, que a da pitada Cupertão de Robocop Cacó que é adaptada com o petão de Robocop Balança, balança, glock, balança, glock Cacó que é adaptada com o petão de Robocop É só eu e o meu berrota É só eu e o meu berrota O dedo com alto Bajrada, 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 bajrada Então chocam a pistola e tô jogando o petão Bajrada, bajrada, baj大概 Balança, balança, glock Balança, balança, glock Caglok adaptada com o perdão de robocop Cacó que é adaptada com o perdão de Robocop Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock Cacó que é adaptada com o perdão de Robocop É só eu, e o meu é rota É só eu, e o meu é rota É só eu, e o meu é rota Marie Quilize o sangue Baxoca, baxoca, baxoca Baxoca, 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 baxoca Baxoca, baxoca, baxoca Transcrição e Legendas por Quintena Coelho